Agradecer aqui o MPF, essa oportunidade, esse debate necessário e urgente para a sociedade brasileira, porque a gente está no final aí de um processo de decadência, né? Escutei muitos professores aqui falando dos males da educação, como se o projeto Escola Sem Partido não os atacasse. No entanto, é impressionante a maneira como os professores, e eu pude testemunhar isso novamente hoje, como eles são incapazes de perceberem que eles têm alguma coisa a ver com o mal da educação brasileira. Como eles acreditam tudo à sociedade, à ausência de dinheiro e, impressionantemente, relembrando o meu grande professor Olavo de Carvalho, eu acho que talvez não seja nem necessário Escola Sem Partido, se a gente puder realizar simplesmente uma coisa no nosso ensino, uma prova de português e matemática para os professores. Porque me chocou a carência linguística, a incapacidade de enunciar frases simples em português, o jargão vazio que a gente testemunhou em quase todos os professores que vieram falar aqui. Então, assim, olha, é chocante. Se eu estivesse anotando aqui a quantidade de erros de português, erros de concordância, como professores com essa incapacidade absoluta em relação à própria língua, podem dizer que não tem nada a ver com o analfabetismo funcional dos seus alunos. Como professores que sequer respeitam a língua portuguesa, podem vir aqui falar candidamente de filosofia, arte. Pelo amor de Deus, gente, vamos voltar para a realidade. E nessa volta para a realidade, eu queria me colocar aqui primeiro, antes de ser um estudioso, como vítima. Eu considero que, em muitos sentidos, minha educação foi deficiente por professores que fizeram exatamente o que a Escola Sem Partido está criticando. Eu, graças aos meus pais, ok, vocês podem dizer, eu tive condição de estudar em uma escola particular. Mas mesmo lá, testemunhei o horror de professores de sexta, quinta e sétima série fazendo doutrinação política explícita. Vamos aos exemplos. Minha sétima série, Colégio Marista de Goiânia. Meu livro de história aplicado foi o Capital em Quadrinhos, onde os capitalistas eram um gordo que tinha começado a roubar a propriedade na pré-história e que continuava roubando tudo por todas as eras da humanidade. Foi assim que eu aprendi história num colégio católico, Colégio Marista de Goiânia, certo? Uma outra história, anedótica, mas que assim, cada um aqui poderia ter exemplos. E se eu fosse lá fora, eu encontro aos milhares esses exemplos. Recentemente, estava numa festa na casa de uma ex-namorada e lá está a tia dela, os primos, e o primo dela começa a me inquirir sobre a Revolução Francesa, sobre a qual eu apresento uma visão crítica sobre o totalitarismo, o anticlericalismo, o assassinato de vários padres, a perseguição religiosa que aconteceu já ali. Perspectivas completamente históricas e baseadas em dados históricos e científicos que hoje estão abundantemente disponíveis para todos que quiserem estudar a história de verdade. E, no entanto, ela começou a me arguir, me perguntando o seguinte, Ah, por que você pensa assim, Murilo? E nós fomos para uma conversa onde eu fui buscar, fui mais para a minha área, sou professor de economia, procurei mostrar para ela uma discussão muito técnica sobre a impossibilidade de uma economia socialista, na qual eu fui notando que ela foi o quê? Ela foi ficando vermelha, vermelha, vermelha. E, em um determinado momento, ela se levantou e disse o seguinte para mim, essa tia da minha ex-namorada, Murilo, se eu não acreditar no socialismo, eu não vivo. E adivinha qual é a profissão dessa senhorita? Professora, pedagoga, estava cursando doutorado na Faculdade de Educação da Federal. Me disse que se não acreditasse no socialismo, não viveria. E eu remeto para uma reflexão de todos vocês que estão aqui na bancada, e quem faz isso com os alunos hoje, eu os acuso da mesma forma que acuso o professor que fez isso comigo quando eu tinha 12, 13 anos. Uma pessoa hoje que entrar dentro da Universidade Federal com uma linha de pesquisa que não siga a linha grantista, frankfurtiana, ou de ideologia de gênero em geral, qual é a chance dela realmente progredir nos seus estudos? Qual é a chance de alguém que tenha uma perspectiva conservadora, ou liberal, por exemplo, sobre a educação? Por exemplo, olha, todo mundo aqui falando sobre o papel do Estado. E a questão da liberdade na educação, como é discutido nos Estados Unidos, homeschooling, educação em casa. Se alguém aparecesse com uma linha de pesquisa dessa hoje na Federal, ele teria 0,05% de chance de ser aprovado e começar uma pesquisa de verdade? A gente sabe que não. E a gente sabe muito bem que não se trata de neutralidade. Concordo que a neutralidade pode ser um ideal, mas ela nunca vai existir. Mas se trata de objetividade. E vou além. Eu acho que escola sem partido é muito pouco, gente. Não é questão de partido. Não é só PT, PSOL, ou seja lá o que for. O que existe no Brasil, gente, desde um projeto inspirado em Antônio Gramsci, que começou 40, 50 anos atrás, toda a militância comunista foi ordenada a se infiltrar no jornalismo, nas escolas. O que nós vivemos hoje no Brasil, não é essa palhaçada de terem a coragem, todos aqui de ideologia socialista, um por um se vier aqui falar de política, só vai falar sobre um viés marxista. E esses mesmos têm a coragem de dizer que na educação brasileira a gente não vive no que é uma verdadeira ditadura marxista. Entendeu? Onde nem eu falo porque eu vi isso na minha própria educação em todos os níveis. São raras as escolas e universidades no Brasil onde perspectivas diferentes não são ridicularizadas. Elas não são sequer ouvidas. Um debate recente sobre o Escola Sem Partido, um aluno, provavelmente aí da Faculdade de Educação, me disse que não existia doutrinação, no que eu perguntei para ele. Me cite agora o nome de um autor conservador ou liberal que você conheça. Ele gaguejou e foi incapaz de dizer. Um nome sequer. Então, assim, eu vejo muito linguajar burocrático, muita conversinha furada para mascarar a realidade. E uma realidade que não é nova, gente. Esse termo neutralidade, que vocês até atacam muito corretamente, porque eu também acho que ele é usado de forma equivocada, ele vem, obviamente, da neutralidade axiológica do Max Weber. O que? A neutralidade de valores. E por que, gente? E aqui eu vou citar um autor absolutamente desconhecido na academia brasileira. Por quê? Porque, obviamente, ele vai contrariar essa ditadura marxista que nela impera. Mas um dos maiores cientistas políticos do século XX, Erich Weigelin, na sua Nova Ciência da Política, ele explica o seguinte, ele usa uma frase bem precisa. O motivo pelo qual Max Weber formulou a tese da neutralidade axiológica foi o demonismo marxista. Não vamos ficar com histeria nem nada. O que ele quer dizer com o demonismo marxista, já na universidade alemã do final do século XIX? Max Weber se colocou a proposta, o quê? De realizar um estudo sobre as grandes religiões. Um estudo que, em si, tem que constar o quê? De uma hierarquia. Olha, você não vai estudar uma pequena religião de qualquer canto do mundo, como você vai estudar e dar a mesma ênfase no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, no hinduísmo, as grandes religiões dos grandes povos da humanidade. Uma outra questão, ele tinha que estudar a religião sem preconceitos, como um objeto real. Quer dizer, ele não poderia partir também do pressuposto marxista lá, anteriormente elaborado pelo Ludwig Feuerbach, que religião era uma ilusão. No entanto, no momento que ele tentava começar uma pesquisa sobre isso na universidade alemã e discutir o tema, sabe o que acontecia? Porque, na época, os marxistas e os hegelianos de esquerda já dominavam, já estavam infiltrando as universidades no mundo inteiro. E na hora que ele queria tratar a religião como um objeto sério de estudo, sem preconceitos, o que acontecia? Chegava aquela multidão de marxistas, de alunos, como eles falam, dotados dessa histeria e desse demonismo, que queriam dizer o quê? Que não, a única visão aceitável sobre a religião é que ela é uma ilusão do espírito humano, o ópio do povo, como dizia Karl Marx, e que, portanto, olha, se você não fizer essa abordagem sobre a religião, a gente não vai deixar a pesquisa progredir, a gente não vai participar dela. Então, ele elaborou essa tese da neutralidade axiológica, que, na verdade, é mais um esquema pra barrar essa loucura marxista, que não aceita nunca discutir suas premissas. Fala-se tanto de ciência aqui, mas nada mais anti-científico, como provou todo o século XX, do que a doutrinação marxista. Nada mais anti-científico do que a ideologia de gênero. Quem tiver o interesse que fique registrado, acessem, estudem isso, o paradoxo de gênero, documentário, sobre um dos primeiros países que introduziu a ideologia de gênero, a Noruega, onde se mostra que os estudiosos dessa área são completamente ideológicos, incapazes de realizar verdadeiros estudos empíricos. Todos os estudos empíricos apontam a raiz biológica, moral e espiritual da diferenciação sexual. Não que isso diga respeito a escolhas sexuais e nada posteriormente, mas uma diferenciação sexual que começa com a criança com dois, três meses. E todos os ideólogos de gênero que aparecem nesse instituto lá da Noruega, eles renegam esses estudos científicos. E graças a Deus, a Noruega, depois de 20 anos de ideologia de gênero, o que a gente viu acontecer? Esse instituto que era financiado pelo governo, perdeu as verbas estatais depois que esse documentário foi apresentado no parlamento da Noruega. Então, ideologia de gênero, que hoje é o grande cavalo de batalha desses manipuladores, sim. Gente que não quer estudar de verdade, que sequer conhece a literatura, sequer conhece a filosofia, e vem aqui me dizer que Judith Blunt Butler, Shulamit Firestone, uma louca feminista que chega a dizer que para que o comunismo seja realizado, deve-se quebrar, inclusive, o tabu do incesto. Palavras de mulher que hoje é lida avidamente dentro da nossa Universidade Federal. Uma criatura que chega a defender como arma de luta contra o capitalismo, de destruição da sociedade burguesa, uma monstruosidade como um incesto, e a própria pedofilia. Então, não se conta isso para os pais. Essa é a farsa de vocês. Vocês falam, ah, é simplesmente uma questão de respeito em relação aos homossexuais. É só isso que a gente quer ensinar. E, no entanto, a gente sabe muito bem o tipo de radicalismo que hoje está vigindo dentro das universidades. O tipo de discurso corrosivo. Vocês dizem que é o Escola Sem Partido que quer instaurar uma guerra entre família e escola. São vocês que declararam essa guerra. São professores que estão saindo com fotos na internet dizendo que, sim, a revelia dos pais que rejeitam a ideologia de gênero desprezam essa ideologia que quer desconstruir o homem, que quer desconstruir a mulher, que quer dizer que nós não temos substancialidade nenhuma. Muitas vezes se fala com tanto amor essa palavra desconstrução, mas elas esquecem de dizer quem está desconstruindo e quem vai reconstruir essas crianças. Por que os professores hoje amam tanto isso? Vamos desconstruir todas as verdades? Vamos desconstruir a religião? A família? Vamos desconstruir tudo aquilo que foi recebido de um lugar que não é a escola? Por quê? Acusa-se tanto os jogos de poder, mas o que os professores estão querendo com isso é poder. Um poder que eles querem roubar, sim, sequestrar da família. Um poder que não quer dizer antes a escola recebia da sociedade certos valores e os respeitava. Hoje, após décadas de infiltração gramitiana, é só a gente entrar hoje em uma faculdade de pedagogia, Paulo Freire, Vigotsky, Emília Ferreiro, só doutrinadores comunistas, pedagogos para os quais o quê? O fim da educação era criar o homem, o cidadão socialista perfeito. Então, qual é a condição que pessoas que estão recebendo esse material, e que quer dizer, em muitos sentidos, são vítimas também, quer dizer, eu tenho absoluta certeza, até pela inépcia em relação à língua, que muitos que vieram aqui são inocentes úteis, são pessoas que praticam a doutrinação marxista e de gênero sem saber o que estão fazendo, que sequer sabem quem é Judith Butler, que sequer sabem que, olha, a origem da ideologia de gênero não tem nada a ver com ciência, tem a ver com uma análise marxista, de que o marxismo não teria dado certo porque a verdadeira propriedade privada é a mulher, e que então, dessa vez, vai dar certo o comunismo quando a gente abolir a família e essa propriedade privada sobre a mulher. fala-se aqui sobre que uma das funções da escola, por exemplo, como é que a senhora mesmo que está, a Karina, a Karina mencionou o seguinte, o direito que o ser humano tem ao seu próprio corpo. Parece tão inocente, né? No entanto, quem sabe ler as ideologias que estão por trás desse simples grito de guerra sabe que com isso ela está se referindo também ao aborto, que é crime na legislação brasileira. A gente sabe que os professores estão espalhando essa ideia já entre os alunos de que o aborto é um direito da mulher. Que a mulher tem o pleno direito ao seu corpo. Estou mentindo? Estou? Estou? Gente! Pede, pede silêncio. Eu vou fazer. Por favor, faça a exposição sem indagações à plateia, porque senão a plateia vai se manifestar, entendeu? Beleza. Para segurarmos a tramitação normal. Ok, então vamos lá. Eu estou controlando o tempo, quem controla o tempo é o Ministério Público. Então, gente, aqui não é debate. O expositor está fazendo a sua exposição. Ele deve ser respeitado independente do que ele vier falar aqui. Veja bem, aqui não é debate. Ninguém é obrigado a permanecer nessa audiência pública. Ele está expondo a sua visão. Não. Espera aí. Só um minuto, só um minuto. Por favor. A audiência é do Ministério Público. Quem quiser aqui permanecer, respeite as regras estabelecidas pela audiência do Ministério Público. Eu disse que o povo vai se manifestar ao final dos debates, ao final das exposições, como eu mencionei aqui antes. A audiência pública quem faz as regras é quem preside a audiência, no caso, o Ministério Público. Se o senhor não estiver satisfeito, o senhor não é obrigado aqui a permanecer. Então, neste momento, o que importa neste momento, como o expositor de antes falou, este expositor está falando, todos os expositores têm direito a falar aqui durante 30 minutos. A palavra está assegurada a ele. Após as suas manifestações, será aberta a palavra para aqueles que estão aqui presentes fazer as suas intervenções. gente, vocês nunca ouviram falar de retóricas? Nunca ouviram falar disso? Por favor, Maurício, por favor. Vamos continuar, gente. aqui a palavra está com o expositor. Depois das exposições, quem aqui estiver, fará a palavra para as suas intervenções. Quem faz as regras da audiência pública é quem convocou a audiência e aqui estão dentro do Ministério Público. Portanto, o Ministério Público faz as regras e a regra agora é a palavra com o expositor. Gente, continuando aqui, o que importa? Não se trata, obviamente, de individualizar. Quem quiser se retirar desse quadro, que é um quadro que eu estudei, que eu acompanhei dentro das próprias escolas, que eu vejo diversas pessoas relatando essa ideologia sendo majoritária entre os professores brasileiros. Se tiver alguém aqui que se exime disso, que ainda respeita valores básicos da nossa Constituição como a vida, graças a Deus, uma pessoa que está livre dessa ideologia maligna. No entanto, a gente sabe que meu corpo, minhas regras é hoje um slogan, um cavalo de batalha do movimento feminista, do movimento de ideologia de gênero e a gente assistiu uma referência óbvia a isso aqui. Quando se fala dessa maneira irrestrita de que ninguém tem direito, que todo mundo tem o direito ilimitado ao seu próprio corpo, é óbvio que se não for feita restrição alguma, a gente está lidando com o aborto. Porque você vai dizer assim, olha, se simplesmente o feto é uma parte do corpo como se interpreta, então a gente está lidando com isso. Então, gente, a minha visão é exatamente essa. Se não for ser abstratamente, como muitos gostam de falar na seara marxista, no puro abstracionismo burguês, se a gente for falar aqui de ideais de educação vagamente, a gente nunca vai entrar na realidade do tema, que é aquele ao qual o Escola Sem Partido se ergueu, se eu não me engano, o Miguel Nagib depois pode confirmar, nasceu de um problema que o próprio Miguel Nagib enfrentou com o filho dele, com um professor doutrinador. algo, ou seja, que não se trata de novidade, se a gente observar o que, esse estágio atual que a gente passa na educação brasileira, nasceu em muitos sentidos já no regime militar, gente, onde a gente vê o regime militar o que? Adotar uma famosa tese da panela de pressão, que para contrabalancear a esquerda guerrilheira, a esquerda do Araguaia, eles deveriam dar um espaço, inclusive nas universidades, inclusive a Unicamp foi criada para isso, para ser uma espécie de fazenda onde iriam ser alojados os marxistas, você deveria criar o que? Olha, deixar que esses marxistas, dito democráticos, que não tinham aderido à luta armada, o espaço deles deveria se dar nas escolas. Então, uma testemunha muito grande nessa época, o grande cronista Nelson Rodrigues, quem quiser acompanhar lá, você observa que ele já relata o que? Nas escolas e no jornalismo brasileiro daquela época, já era quase impossível encontrar vozes que não fossem marxistas, na década de 70. Com a redemocratização, esse aparelhamento brutal e ditatorial avançou, inclusive, para lugares como a CAPS, o MEC, com uma voracidade até o ponto aqui, olha, do exemplo que foi dado aqui, de um livro patético como esse do Mário Schmidt, um livro completamente anticientífico, um livro que está ali simplesmente para dizer que o regime mais assassino da história humana, 100 milhões de pessoas assassinadas pelos seus próprios governos, regime esse que foi o comunismo, nesse livro ele aparece como uma maravilha para a humanidade, ele aparece como sendo o que? Uma esperança ainda que está ali no horizonte da humanidade para se contrapor ao maldoso regime capitalista. Esse é o livro mais didático, mais vendido da história do Brasil. Olhem, pelo amor de Deus, gente, se vocês tiverem alguma consciência, eu escutei inclusive na palestra, no debate sobre ideologia de gênero na Câmara, que se o socialismo não fosse, eu escutei de uma professora que se levantou e disse assim, olha, se o socialismo não for implantado, se a gente não adotar ideologia de gênero que vem dele, a humanidade vai todo mundo se matar um ao outro. Olha as pretensões messiânicas e loucas que estão implementadas nesse tipo de ideologia. E, no entanto, as pessoas que pensam como esse universo dos professores brasileiros, no sentido mais geral possível, a gente está vendo o que eles estão fazendo hoje na Venezuela, não é verdade? Novamente, a gente assiste o que? Que aqueles que prometiam um maravilhoso mundo melhor, todos aqueles que frequentavam os fóruns sociais lá da década de 90, hoje estão escravizando mais um povo. Os nossos irmãos aqui venezuelanos que estão vivendo sobre o tacão de uma ditadura marxista. E a gente observa o que? Que talvez o Brasil esteja se livrando dessa tragédia. E é óbvio que o escola sem partido ele se encaixa nesse contexto. um contexto que é o que? Gente, qualquer ser humano que tenha alguma dignidade, olha o currículo das nossas faculdades de pedagogia, sabe que precisam de uma reforma absurda, uma reforma completa, para limpar toda essa contaminação ideológica, até o ponto em que os professores voltem a se preocupar com a sala de aula, e não só com filosofia da educação, ficar discutindo o Paulo Freire e a criança do futuro que vai ser um jovem socialista que não vai mais ter os valores da sociedade capitalista. No dia que isso começar a ser uma curiosidade pitoresca nas faculdades de pedagogia, aí a gente vai poder discutir o que? Ok, reformas sérias, valorizar mais os professores, como foi feito na Coreia do Sul, onde, me lembro de ver um trabalho aqui do professor Braul, onde ele mostra o que? Boa parte do currículo composto de matérias sobre matemática, língua local, literatura local, e muito pouco da tal filosofia da educação, que é muito mais uma desculpa para se fazer doutrinação marxista. No Brasil, a gente observa uma composição completamente diferente. Então, falar que não existe doutrinação quando esse é o perfil das nossas faculdades, o problema começa nelas. na hora que chega na escola, é quase o ar que as pessoas respiram. Muitas vezes as pessoas não percebem que estão participando de um esquema de doutrinação de uma verdadeira ditadura, porque elas só vivenciaram isso. Já ouviram falar do Weigling que eu estou falando? Ortega e Gasset, dos grandes filósofos que são a maior tradição da humanidade que se contrapõem a toda essa farsa marxista, anti-científica, anti-social, anti-artística, o pior flagelo que já se abateu sobre a humanidade, não conhecem e espalham essa ignorância entre os seus alunos. Essa é a situação triste que a gente vive no Brasil. Não ensinam português, a literatura nacional está sendo abandonada, agora até Machado de Assis e Monteiro Lobato vão ter que ser proibidos porque não são politicamente corretos, mas ensinar para uma criança que não existe homem e mulher, que qualquer um pode escolher ser homem e mulher a partir do contexto de gênero, isso é a prioridade número um da escola brasileira. Para crianças que hoje que provavelmente estão se tornando analfabetos funcionais para mais de 50% a 60% das crianças que hoje adentram as escolas. então antes a gente sabe que existem problemas de valorização da carreira, saiu agora, professor universitário no Brasil recebe tão bem quanto lá fora, mas professor do ensino fundamental está defasado, a gente sabe disso. Mas o dia que vocês tiverem mais amor pelos alunos do que amor pelo PT e pela ideologia de gênero, aí o Brasil vai começar a mudar.